Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho e ó, tamo trazendo mais um vídeo pra vocês na piscina. Vocês pediram bastante que ela voltasse, tô brincando, vocês nem pediram ainda porque não saiu. Mas você acha que a galera vai pedir que você volte ou não? Talvez sim. Bom, então vamos ver se vocês gostam mesmo de vídeo na piscina. Se esse vídeo aqui tiver bastante like e bastante comentários pra gente trazer novamente, a gente traz mais uma vez, fechou? Tô aqui com a Manuela, meu irmão, novamente e dessa vez vai ser diferente, vai ser uma competição entre as duas na piscina. Eu vou ser o juiz, porque se eu fosse competir com as duas, eu ia ganhar? Ah, não ia ganhar? Não. É lógico que eu ia, vocês querem que eu passe no meio? Quero. Então vou fazer assim, eu vou fazer também, só que quem ficar em segundo ganha, porque eu vou ficar em primeiro, vocês vão ver. Enfim, deixa seu like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal pra gente bater logo os 2 milhões de inscritos, eu peço por favor pra você divulgar pra todo mundo. E mais uma coisa, sigam a gente no Instagram, meu é Juninho Manela com dois L. Manuela Manela com dois L. Kathleen Giuliani de nove. Vai lá seguir. Então agora partiu fazer alguns desafios na piscina, e deixa aí nos comentários quem que você acha que tu vai ganhar, fechou? Então vamos lá. Partiu. Vai, você vai. Vamos lá, o primeiro desafio é corrida, aí eu vou desafiar primeiro. E vai somando pontos, beleza? Eu contra ela, daqui. Olha lá, eu falei que eu não ia competir, que eu ia ganhar, então se vocês quiseram, já é. Um, dois, três, dois, e... Ganhei fácil. Ganhei, eu falei que eu ia ganhar todas. Lógico. Um a zero para mim, agora você contra a Manuela, tá bom? E eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, é vocês duas, uma contra a outra, comigo. Espera aí, é eu contra a Manuela mesmo. Não, não, não. É pra decidir o sinal, porque vocês não vão ganhar. Vai. Ganhei, três, dois, um, foi. Ganhei a primeira. Foi junto, não foi? Foi junto, não foi? Não, ganhei. Foi junto, não foi? Não, eu vi você chegando. Bom, deu a lógica, estou em primeiro por enquanto, agora vocês duas, uma contra a outra, pra ver quem vai ficar em segundo. Três, dois, um, e já. Manuela está em segundo lugar por enquanto, vamos continuar os desafios, e a Kathleen está em último, bora pro próximo desafio. Galera, agora é o seguinte, hein, quem consegue ficar de pé em cima da batata frita? Eu vou tentar primeiro, hein. Ele vai? Três, dois, um, e vai. Ele vai estourar, vocês deviam ser um. Foi encaminhado. Foi encaminhado. Nossa, não consegui, mais uma chance, é duas pra cá. Deixa eu falar uma coisa. Cuidado de botar a cabeça isso aqui, hein. Duas pra cá, vai. Grava aí. Vou entrar lá. Pode ir? Vai. Agora vai, hein, galera. Agora. Ah, mas você já está segurando. Credo, que ruim. Impossível, duvido que vocês vão conseguir. Tá bom. Então vai. Eu, agora? Agora você, vou achar. Vai, Manuela, sua vez agora. Cuidado, não vai de uma vez, você vai cair. Vai. Não, em pé, tem que ser em pé. Não valeu. Não valeu, quase. Quase. Ela ficou de joelho. Ela ficou de joelho, né? Não, eu fiquei. Ficou de joelho. Fiquei assim, ó. Eu fiz assim, ó. Espera aí, vai pra trás. Não, deixa eu tentar fazer um negócio. Não dá. Tinha que ser uma prancha, que dava pra mim atravessar. Que dava. Vai, Manu. Vai, Manu, vai. Vai, Manu, ela é a última tentativa, hein. Segura, segura. Segura, eu já consigo mais ou menos. Vai, mais ou menos, verdade. Em pé. Eu tô rindo. Caiu de boca. Katelyn, sua vez. Ela vai conseguindo. Vai, eu vou ajudar ela também. 3, 2, 1. Conseguiu. Ela conseguiu. Conseguiu. Mas eu tomei comigo. Não, ela conseguiu ficar de pé. Vem aqui, mãe. Vem aqui. Palmas para a Katelyn. Um ponto pra ela. Por enquanto, então, tá um ponto pra Manu, que eu ganhei de você. Dois pontos pra mim que eu ganhei de vocês duas. E agora um pra você. Dois a um a um. Por enquanto, vocês estão empatadas, tá bom? Agora vamos pro próximo. Você perdeu esse. Bom, agora vamos pro próximo desafio do Cisne. Você tem que pular um pouquinho mais longe e conseguir se equilibrar em cima dele. Eu acho que é um pouco mais fácil. Vai lá. O meu é daí, hein. Fica aí, segura aí, Manu. Vamos ver se eu consigo, hein. Gravando? Vamos ver. 3, 2, 1 e... 2 chances. 2 chances. Pra todo mundo. Vai, coloca aí. Não, vai, coloca aí. Não, vai, coloca aí. Não, vai, coloca agora. Muito, muito. Gravando? É. E aí, Manu, traz mais pra cá. Agora vai, hein. Manu, você descobriu que é grande, peraí. Vai, vai, vai. Tá querendo ser. Você perde, please. Consegui. Cuidado. Pode pôr mais perto. Cuidado, não cai na dele. Não, não. Pode ir, mãe? Vai, Manu, só vem aqui agora. Não é fácil, não. Não era o caminhão passar. Ih, quer o caminhão. Pode ir? Pode ir? Vai. Cuidado que eu não tenho pra trás. Vai. Ah, muito fácil, ficou muito perto. Não ficou. Mas conseguiu, agora vem sua amiga, vai. Três, dois, um e vai. Kézli, só vem. Quatro. Ah, não, eu não tava mais perto. Não tava, não tava. Agora só vem, junto. Tava melhor. Você nem sabe que tava mais perto. É? Eu tava olhando de lá. Três, dois, um e vai. Mais perto. Quase, não valeu. Foi metade. Foi metade. Você perdeu. Ganhei! Por enquanto, a Manuela está ganhando, beleza? Vamos para o desafio final, que eu não vou participar, porque é a decisão entre as duas. Quem consegue sobreviver mais tempo em cima do cisne enquanto eu balanço? Vamos lá, então, o desafio final. Quem sobreviver até o final, por último, em cima do cisne, ganha. Estão preparadas? Três, dois, um e valendo. Eita, não. Vamos ver quem vai me conseguir. Quem vai me trair. Meu Deus do céu. Ó, terremoto agora. Tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil. Caralho. Tá ficando mais difícil, mano. Ó, meu Deus do céu. O que vai acabar em casa? Agora é o ataque, hein? Agora é o ataque. Quero ver sobreviver. Mega tubarão. Ó, estão sobrevivem. Estão sobrevivem. Estão sobrevivem. Agora vai ficar mais difícil. Agora é só ataque. Afoguei as duas. A morte do cisne. Afoguei as duas. Olha aqui. Quebrou o pescoço do negócio. O cisne vai sobreviver, ó. Ressuscita ele. Ressuscita cisne, por favor. Pronto. Bom, as duas perderam. E agora? Não, ela caiu primeiro. Que mentira. Vem aqui decidir. Quem foi que perdeu? Quem foi que ficou mais tempo ali no cisne? Acho que eu. Porque eu vi ela caindo. É? Eu também vi você caindo. Então você vai decidir ali nos comentários. Quem sobreviveu mais tempo no cisne. Fechou? Muito like aí. Se inscreve. Mais por enquanto foi eu que ganhei. É, vamos ver, né? Vamos ver o que a galera vai comentar. Até mais. Falou. E é... Tchau. Tchau. Tchau.